Bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais uma live para conversar, para conhecer mais uma autora nacional fechando essa sexta-feira, sexta não, quinta-feira, dia 17 batendo papo literário com as autoras, com os autores fazendo sorteio, dando boas risadas, falando de poesia falando de romance, ou seja, uma delícia, né? Para quem ainda não sabe, todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music Então já corre lá no YouTube do livro Não Me Livro Já se inscreve para acompanhar as entrevistas e claro, todo o material que é gerado diariamente no podcast Tá bom? A gente vai fazer um papo agora com a Aline Minter Ela que é uma autora nacional que tá no mercado com o livro Deu Match E agora? A gente vai conhecer um pouco sobre essa história sobre os personagens que ela vem trazendo dentro da narrativa saber desse romance, dessa trama, dessa comédia que a autora vem botando aí pra gente Tá bom? Já deixo aqui o convite pra vocês No dia 26 de agosto eu vou estar na exposição da Carolina de Jesus Estarei lá ao vivo fazendo um ao vivo pra vocês da exposição Aqui no Museu de Artes do Rio O Mar E aí quem quiser acompanhar Eu estarei lá ao vivo É só acessar aqui o Monique MM18 pra acompanhar a exposição em tempo real Tá bom? Se der Eu ainda levo vocês no Museu do Amanhã que é em frente, se eu não me engano Ok? Muito bem Enquanto a nossa autora não entra A visita no Museu da República Onde o Getúlio Vargas se matou A gente fez uma live lá dentro Teve um ao vivo Então se você não viu essa live Já corre lá pra assistir Porque foi uma live incrível Todo o Palácio do Catete foi filmado Então também tá no Instagram E também tá no YouTube Cadê a nossa autora? Que ainda não entrou Não sei se é a primeira vez dela Se não é Aqui entrou Aline, querida Eu vou te enviar o convite Olá Ai, peraí Olá Tá me vendo e tá me ouvindo? Agora sim Muito bem Querida Seja muito bem-vinda ao projeto de entrevistas no mês de agosto Obrigada, tá? Obrigada Tua primeira entrevista literária ou você já fez outras? Eu já fiz na época da divulgação do livro Ah, então já tá cascuda aí, gente Você é de qual lugar no Brasil? Eu sou de Joinville, Santa Catarina Joinville, Santa Catarina Conhece o Rio? Conheço Já fui no Rock in Rio Ah, veio naquele festival imenso, gente É, quando eu era jovem, jovem e errante Hoje eu não iria Ah, você com essa carinha de novia Realmente tá muito velha, né? Não é possível Esse ano a gente vai ter Bienal Vai ter Flip Você pretende vir ou não vai dar? Eu vou na Bienal Você vir na Bienal? Quando? Eu vou a semana toda Eu vou com a Fly Então a gente vai se ver, Aline Ai, que delícia Já vou botar a Aline aqui Na minha lista de autores que eu vou conhecer na Bienal Ai, gente Todo dia Tu vai aguentar o ritmo, Aline? Ai, vou, né? Vou aproveitar, vou passar Olha, eu juro pra você Que a minha intenção era ir todos os dias Mas eu não vou dar conta de ir todos os dias Fazer as entrevistas Então o que eu vou fazer? Eu vou sábado e domingo nos dois primeiros dias Nos últimos Que é sábado e domingo também E no feriado de 7 de setembro Como você vai estar lá todos os dias Então eu vou passar no estande pra gente se conhecer, tá bom? Ah, então tá bom Vou esperar Ah, que maravilha Agora Aline, eu tô aqui com teu livro Deu match E agora? Sim Tu tem ele físico aí? Tenho Mas tem que ir lá pegar Peraí Um segundinho Ah, eu tenho Aqui Olha, gente Essa é a capa do... Tá fechado ainda Na mesa de cabeceira Esse aí é o livro da nossa autora O Aline Como é que surgiu Deu match E agora? Então Essa é a parte mais engraçada E que acho que às vezes Leva as pessoas a comprarem o livro O Deu match e agora Ele surgiu Das minhas experiências no Tinder E todas as histórias ali São reais Nem todas são histórias com quem eu saí Mas são todas histórias com quem eu conversei Ou planejei sair Ou tive algum tipo de encontro ou desencontro amoroso Mas todas as histórias são minhas Que coragem, hein? De publicar suas histórias Gente, vou confessar pra vocês Eu fiz Tinder uma vez na vida Eu devo ter perfil lá até hoje Ah, eu também Pois é O Tinder Eu tenho amigas que conheceram Rapazes no Tinder Estão com eles até hoje Nesse teu livro Você juntou quantas histórias? No meu livro ele tem 48 histórias Mas assim Ele tem contos das histórias do Tinder Mas tem a narrativa por trás, né? De mim, da escritora Porque eu fiz um experimento social, né? Foi o que eu me propus a fazer E aí ele tem 48 histórias Eu tive 2.332 matches Nesse tempo que eu fiquei no Tinder Quanto tempo foi? Foram dois anos no Tinder Praticamente um pouco antes da pandemia E a pandemia inteira Sim Mas peraí Você ia pros encontros com os rapazes? É isso? Ou era só virtual? Alguns eu me encontrei Alguns foram só virtual Sim, mas é o poder do Tinder Essa mulher, né? Não é assim, tipo Vou contar como é que foi Foi assim Eu, quando eu fiquei no Tinder Eu tava com 29 ou 30 anos Uma coisa assim E eu já me considerava aquela pessoa Meus amigos ao redor Todo mundo sabe Eu vou ficar pra titia Porque, né? Nunca encontro ninguém legal E não é assim O não ter ninguém Aparece, né? Sempre aparece Mas eu queria alguém Aquele amor Aquela coisa assim, tipo De companheirismo Fidelidade Queria um amor, né? De romance De comédia Comédia Da sessão da tarde E nunca dava assim Muito certo Tenho bastante histórias Até eu deveria escrever um livro Sobre as minhas histórias De namoros antigas, né? Porque também daria um livro engraçado E eu sou uma pessoa muito bem-humorada Então, né? Sempre levava a vida assim Bola pra frente E vamos rindo E um dia eu tava lá Me lamentando Com o meu melhor amigo Que é um dos personagens principais Do livro E ele falou Ai, cala a boca Baixa o Tinder Vai escrever isso Vai de novo Por favor Baixa o Tinder E aí eu falei Cara, vou baixar o Tinder E era bem Tipo assim Foi A pandemia começou Foi ali uns três meses Antes da pandemia começar Eu baixei o aplicativo Comecei a conversar Com umas pessoas Daí eu dei matches Tipo assim Matchs com pessoas Que me interessaram E aí A gente conversou E tal E a primeira pessoa Com quem eu conversei Que eu tava achando legal A pessoa falou Conversou, conversou, conversou Comigo E de repente ele falou assim Tá É Vamos parar de conversar E vamos marcar Pra gente sair e transar E daí Na lata Não, era o que eu tava procurando E eu fiquei Nossa Tipo Vamos transar agora Foi o que ele falou E aí Eu peguei Essa história Que ele Da minha conversa com ele E escrevi uma crônica Uma cronicazinha ali Da garota E tal E mandei pra esse meu amigo Daí ele falou Nossa, isso ficou muito bom Meu, que divertido Não sei o que Vai contando mais E eu comecei a escrever As crônicas das histórias Que eu tinha no Tinder Mas assim Pouquinhas E mandava pra ele E aí ele E ele sempre ficou pegando No meu pé Que eu tinha que escrever Porque eu sempre escrevi Mas eu nunca publiquei nada E ele sempre ficou pegando No meu pé E aí ele falou É isso que eu tenho que fazer É isso que eu tenho que fazer Daí veio a pandemia A gente ficou mais em casa Eu tenho que escrever Essas histórias engraçadas Que às vezes parece que as coisas Só acontecem com a gente E aí Eu tenho que escrever E contar pros outros Como é que é Contar a real Só que aí Eu gostei da ideia E o que eu fiz? Hoje Hoje não Quando eu comecei a fazer isso Produzir conteúdo No Tinder Para as minhas crônicas Eu não ia mais lá E dava match Ou dava coraçãozinho Na pessoa que eu achava Que ia combinar comigo Eu dava em todo mundo Eu ficava assim Coração, coração, coração Coração, coração Então automaticamente Todos os caras Que deram match No meu perfil Davam match comigo Porque eu dava match Com todo mundo E aí eu conversei Com o velho da lancha Eu conversei Com gente tirada Eu conversei Com gente Que já queria namorar E casar Eu conversei Que louca Louca Teve gente que me perseguiu Teve várias coisas Mas eu fiquei dando Match, match, match Foi bem legal Nessa parte Gente Que loucura E aí você Através de toda Essas experiências De todas Essas trocas Você resolveu contar E fazer o teu match E agora? Tu já pegou Um encontro assim Muito ruim? Já Já Tipo Eu vou ali Não ganhei Ele não voltou Nunca mais Eu tive um Que eu me dispus A sair com o velho Da lancha E pra ele Só que pra ele Ele queria sair comigo E eu falei Que eu não era O perfil de pessoa Que ele tava procurando Porque eu sou uma pessoa Autossuficiente Eu trabalho Eu tenho uma vida estável Eu não preciso E ainda falava Eu não tenho nem idade Porque eu não tenho Eu não tenho idade Nem tinha naquela época Na época eu já tinha 30 Eu não tenho nem idade E nem Eu falava Não tenho nem corpo Nem nada assim Pra ser essas garotas sustentadas Eu sou uma pessoa Totalmente diferente Só que como eu fui muito franca Ele ficou Batendo em cima Pra gente sair E aí a gente saiu Foi uma coisa bem assim Aleatória Porque ele já me levou Num lugar caro Aqui em Joinville mesmo E foi uma coisa que Eu não pedi O que eu queria comer Ou beber Ele escolhia Ele dizia O garçom traz isso Traz aquilo E a noite foi rolando A gente veio conversando E aí ele ficou insistindo Pra mim ir na casa dele Porque ele queria Que eu fumasse um beck Só que eu não fumo E aí eu falei pra ele Não, eu não quero não Vai ser tua primeira vez Não sei o quê Oi, Elisa Boa noite A Elisa é uma amiga E ele ficou insistindo E aí Só que eu estava com o meu carro E ele com o dele E não Eu combinei Falei Então tá Então vamos Aí ele pegou o carro dele E eu falei Vai na frente Que eu sigo Aí a gente chegou Numa encruzilhada Que eu estava seguindo ele Que se eu pegasse a direita Era rumo à minha casa E se eu seguisse ele Era rumo à dele E daí Como eu só falava com ele No Tinder Ele não tinha nada meu Nem Whats Nem Instagram Eu não dava nada Das minhas redes sociais Era só o Tinder Aí eu peguei E virei à direita E nunca mais vi a pessoa Dei um sumido Ele podia inclusive Fazer a volta E te perseguir Né Podia Mas eu dirijo rápido Adorei Gente Olha aqui É uma ideia sensacional Mas também É um negócio Muito arriscado Né Porque você não sabe Com quem você está lidando Tu não sabe Se aquele da foto É o cara Que tu vai encontrar Tu não sabe As furadas Que tu vai entrar Então É um baita negócio Para ter Um conteúdo ali Para transformar Num livro Até mesmo Num podcast Você ser convidada Para contar as histórias Então isso tudo Vale muito a pena Mas é muito arriscado Gente É Já deu certo Com algum Tipo de tu ficar E ficar amarradona Ou não Deu No livro Então inclusive A história por trás É que Eu continuava Conversando com as pessoas Do tipo Criando minhas histórias Mas por uma Eu me apaixonei E aquele Um é claro Que não ia dar certo Aquele um Ele ia Me Pisotear Então Esse Foi assim Um enredo Por trás Porque se eu contar tudo Também as pessoas Não compram o livro Mas esse Ele foi Um enredo por trás De uma paixonite Que eu tive E acontece Eu tenho A gente chega a namorar Mas eu tenho Tipo Três Sabe Porque ele some Até hoje Eu me pergunto Se esse cara Não era Sei lá Casado E mantinha algo Comigo Porque ele sumia E aí quando ele voltava Eu colocava na minha cabeça Não A gente não tinha nada Sério Nenhum devia nada Para o outro Então Ele voltou Beleza Eu queria ele Então Beleza Voltou De repente ele sumia de novo Mas assim Ele ficava tipo Dois meses sumido E aí Aí Esse foi a Essa é a parte Do perrengue do livro Assim Mas né Como eu já tenho Uma legião De pessoas Que já me seguem Que já compraram o livro Que já conhecem a história Você não leu né Mas sim Eu encontro Porque a temática Do meu livro É se existe A Warner Tinger Porque As histórias São muito engraçadas Mas tá Tu consegue encontrar Um amor lá Existe alguém Que está disposto A algo Que você também quer E sim Existe Porque Tem gente que casa Com companheiros E companheiras Que encontram No Tinder Casamentos Que acontecem Então Gente que namora Durante anos Acontece sim Agora Também tem muito Homem casado Né Que foi muito engraçado Essa história Eu conto no Tinder A gente conversou E eu tava Porque assim ó Quando eu ficava Interessada Na pessoa E não só Em escrever a história Deu era eu Aí eu conversava legal Porque assim Sabe aquele Adverbo assim Não Aquele provérbio assim Cada um tem A Aline que merece Cada um tinha A pessoa Que eu inventava Na minha cabeça Pra cada um Uma coisa Sabe Falava coisas Bem engraçadas Ou Era mártir Várias coisas Eu fiz Foi bem engraçado Mas quando eu achava Uma pessoa bacana Eu era eu mesma Porque eu achava Meu Né Pode ser Eu tava na pista Né gente Então Sim É claro Essa geração Que é do Tinder Hoje Não sabe Mas antigamente A gente tá falando Aí de bem Antigamente Bem antigamente Não gente Que eu nem sou Tão velha assim Eu vi a minha irmã Não era nem Eu devia ter uns Seis ou oito anos Em bate-papo Da UOL Que a UOL Era o Tinder Daquela geração Da geração Da minha irmã Tá Minha irmã Hoje tá com Cinquenta anos Cinquenta e cinco anos É Então era lá Da geração da minha irmã Fala ali Na UOL Mas eu era criança Era tipo Na escola Assim Então tipo A gente não entendia Direito O que tava acontecendo Não Gente Que loucura Bom Pra gente conhecer Um pouquinho mais Sobre o livro Da nossa autora Deu match E agora Quem tiver Perfil aí no Tinder Pode botar aqui No comentário Que a gente quer saber Tá Não fuja ou não Deu match E agora É exatamente O que Mônica Pensa Ao usar o aplicativo Tinder Pela primeira vez A Mônica Ela representa você Nas histórias É isso? É Eu sou a Mônica Ok Um tanto inexperiente Fala Muito bem Sentindo-se insultada Ela escreve um pequeno texto Sobre a experiência Expõe em suas redes sociais E a partir daí Começa a encontrar Várias pessoas Que já vivenciaram As mais absurdas experiências Com o aplicativo Que foi o que a nossa autora Explicou No começo da live Como é que surgiu Esse boom Das histórias Mônica Decide então Continuar a aventura De usar o Tinder Para produzir conteúdo Divertir-se E se divertir E divertir-se Os seguidores Que crescem A cada dia Você no teu Instagram Chegou a expor Essas conversas Essas histórias Ou não? No meu Instagram Pessoal não Eu criei um Instagram Para a página Que antes de eu fazer um livro Eu escrevia as crônicas E comecei Fiz uma página Que se chama Match Literário E aí Eu postava as histórias Mas eu não dizia Que era eu Eu nunca vinculei A minha imagem A página Dos histórias Então assim A página começou A criar uma notoriedade Sabe? Pessoas começaram A compartilhar E aí Eu falo Às vezes Eu falo coisas muito engraçadas Daí colocava uma frasezinha As pessoas compartilhavam Ela começou a crescer Hoje está bem pouco movimentada Porque eu não tenho tempo Trabalho pra caramba Então não dá tempo De movimentar tudo Mas foi isso Eu movimentei a página E aí Depois de um tempo Eu comecei a Fazer tipo Um certo suspense Sobre quem eu era E aí Com o tempo Eu me expus na página E aí depois Eu interliguei Com o meu Instagram Pessoal Mas isso Quando eu já tinha Saído do Tinder Ah Então Como eu passei Por um perrengue De ser perseguida Por alguém do Tinder Foi uma coisa Assim Muito assustadora Então Porque a pessoa Conseguiu me achar Mesmo tentando Fazer de todas as maneiras Possíveis Pra não vincular O Tinder Era nenhuma rede social Minha Aí como eu passei Por isso Eu só me expus Na página Pra pessoas saberem Quem eu era Depois Que eu já Não conheço o Tinder Menina Essa história Da perseguição Você coloca no livro Também Sim Porque O meu livro Ele é divertido Mas ele também É intuitivo Sabe Também fala sobre Coisas sérias Do que acontece No Tinder Também Porque no Tinder Tem convite Pra você Ser acompanhante De luxo Tem prostituição Tem muita coisa Que tu Quando tu tá ali Ativa Como eu dava Match com todo mundo Tu conhece o mundo Sabe Do Tinder Então também Exponho esse lado Do Tinder Ali no livro Agora Tem uma série Né Aline Que conta A história real De um cara Do Tinder Não é Você chegou A assistir Essa série A do golpista Do Tinder Sim Eu não vi Na época Tava todo mundo Falando E parece Que era um cara Que dava golpes Em mulheres No Tinder Sim Mas tem Muita mulher Desculpa Fala Mas tem Porque assim Eu não sou uma pessoa Rica Nem nada Mas eu já saí Com uma pessoa Do Tinder Que simplesmente Me convidou A gente saiu E a pessoa Não pagou nada E tipo Tu saiu num lugar Tu botou na conta E eu não vou Passar vergonha De não pagar Entendeu E tipo Claramente Era um golpe Era uma pessoa Que já estava É pouquinho Mas ela está Se aproveitando Tem muito Tem bastante Agora também Tem muita mulher Vulnerável Né Carente Que aceita Qualquer coisa Qualquer match Qualquer saída Aceita fazer Qualquer coisa Pra dar um beijo Na boca Aí também Merece Merece não Mas aí Mora o perigo Né Porque O cara Se aproveita mesmo É Tem um Bom Do meu livro Que eu falo Exatamente sobre isso Que apesar De eu ser Uma pessoa Que buscava O amor Eu nunca me pus Em posição De ser Carente E vulnerável Então É porque Eu sou muito Agitada Ligada E tenho muito amigo Eu tenho rede de apoio Então Se eu saía com alguém Compartilhava A localização Falava que eu ia fazer Alguém Sempre sabia onde eu estava E aí depois Eu discutia Com outra pessoa A gente levantava os pontos Dizia Mas esse cara aí Está meio estranho Essa história que ele está contando É bem assim Sabe Ah Eu estava falando Antes do casado Esse cara Ele era tão legal E eu estava me soltando Por eu ser o mesmo Que ele parou A conversa E falou Olha Eu vou te falar uma coisa Eu estou te achando Uma pessoa sensacional Fantástica Então eu vou falar Para ti Que eu sou casada Então não adianta A gente continuar Conversando Tu não merece Não foi o primeiro Que eu falei Que eu falei Que era casado Mas foi um Que foi honesto E aí depois A gente entrou Nas conversas Do porquê Que ele estava ali Daí ele continuou Ele começou Com a mesma O mesmo referencial teórico De todos Casados Que falam Ah é sempre a mulher É sempre um problema É sempre a mulher Meu Deus do céu Bom Continuando aqui A sinopse Será que Mônica vai conseguir Provar Que não existe Amor no Tinder O livro todo É baseado Em uma história real A minha história A autora falando Tá E a página Arroba Met.literário Se o pessoal Quiser seguir lá Já pode seguir Mesmo você não Estando tão ativa Vou botando aqui Para vocês Tá gente Met.literário Porque lá Vocês vão conseguir Acompanhar As histórias Que ela As coisas Que ela postou Tá E a página Met.literário Realmente existe E foi muito Movimentada Com fofocas Sobre os usuários Do aplicativo Quantos seguidores Você tem nesse Instagram? Você sabe? Hoje tem um Cinco e pouco Cinco mil e trezentos Assim É uma Se você for Pro TikTok Você fica rica Meu amor Vai pro TikTok Você fica rica Que é É um meio Porque eu Eu não sou da época Do TikTok Então eu criei Uma página do TikTok Eu vi o que as pessoas Faziam Mas eu não Ai Não sei se eu consigo Sabe? Olha Vou te falar Porque o mundo É Porque isso aí Isso aí Dá um Puto engajamento E isso Traz visualização O que no TikTok É dinheiro Então Ah Monique Eu não sei fazer Bid Não sei o que As vezes você não precisa Falar nada É só você usar O sarcasmo Nos seus vídeos Pra trazer o engajamento Que vai ficar milionária Querida Vai vender livro A dar de pau Olha o olhinho Olha o olhinho Cifrão 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 O livro é uma comédia romântica Bem divertida E um tanto quanto nostálgica Pois nos lembra Aqueles filmes De sessão da tarde Mostra pra gente a capa dele de novo Aline Por gentileza Olha aí Gente Deu match E agora Você publicou ele Por Pela Pela Vooi Que é a Flav É Flav É o seu Vooi Eles vão estar na Bienal Com o stand E o teu livro Vai pra lá Cara Como é que tá sendo Essa expectativa Esse processo Teu primeiro livro Já indo pra uma Bienal De uma editora nacional De grande porte Como é que tá sendo isso pra você? Ai Sabe que Como eu tava É que assim Eu passei um ano muito envolvida Com o meu casamento Então O livro ele ficou em segundo plano E aí veio os protocolos De assinar Pra ir pra Pra Bienal De fazer a equipe que vai E tal E eu só fui preenchendo E no automático No automático Esse mês Que eu dei aquela respirada E falei Gente Eu vou pra Bienal Eu não vi nada Eu não vi hotel Eu não fui atrás do voo Eu só fiz as tiragens do livro Porque Né A editora fez A gente só foi assinando as coisas lá E eu vou tá lá E várias pessoas Já me perguntaram Se vai para Bienal Voou Mas tu nem tá falando No teu Instagram que vai Eu falei Pois é Nem tempo eu tenho Pra falar que eu vou pra lá Mas né Eu acho que Eu sempre tenho aquela coisa assim Eu queria contar Tem muita gente que conversa comigo Sobre o livro Eu sempre quis escrever Mas eu não sei se eu Queria ser famosa Então eu não vou atrás disso Sabe Eu não vou Vou deixando assim Se acontecer Estamos aí Se meu livro cair nas graças do povo Que né Deus escute aí Tá tudo certo Mas o negócio da Bienal Ele caiu a ficha Eu tenho que me organizar Porque eu vou pra lá E é um evento É É um evento muito grande E é um evento muito cansativo Então Você que vai ficar todos os dias Prepara o corpíteo Prepara a cabeça Porque é uma loucura Bienal Agora O Aline Eu tô vendo aqui Essa tua capa Esse dedo da tua capa Tá enfaixado É um dedo calejado Né É um dedo Pô É um dedo calejado Essa era a ideia Gente Agora que eu capitei Essa ideia maravilhosa Eu nunca ia parar Pra dançar nisso A capista da Fun Live Eu tiro meu chapéu Assim Todas as capas São sensacionais Tu conversa com ela Sobre o livro E ela te traz a ideia Não tem nem o que mexer Quando ela te traz a ideia Perfeito Dedo podre Tá ali ó Chega Não E essa unha azul Com esse Ficou perfeito Eu adorei Essa capa também Ela mesclou ali As cores Sem deixar Nada apagado Amarelo Com esse laranja Ficou bem legal E esse 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 dedo Enfaixado Agora Muito legal Agora Esse seu sobrenome Minter Minter Como é que se pronuncia Qual é a origem dele Ele é alemão É Mint Aline Mint Aline Mint Ó gente O livro da nossa autora Foi publicado Em 2022 Não é isso Aline? Novembro Dezembro De 2022 Já tem aí 16 avaliações O livro não tem Nem um ano Publicado Não E já tem no site Da Amazon 16 avaliações Vamos ver o que a gente É o que? No Scooby Tem 22 Tem no Scooby também Gente Então já separa lá no Scooby Para vocês lerem Até a Bienal Tá? Porque não é um livro grande Não Tem 151 páginas Né? Então dá pra ler numa sentada Vamos ver o que o pessoal Tá falando A leitura é muito leve E gostosa Parece uma conversa Daquelas que você tem Com a melhor amiga Ao redor de uma mesa Cheia de garrafa de cerveja Adorei Você começou a escrever Esse livro E levou quanto tempo Para finalizar? Então Como eu tinha o compilado De crônicas pronto Que eu fui escrevendo Durante o processo De fazer A página E tal Pra mim finalizar É porque foi assim Eu não sou uma pessoa organizada Eu sou sagitário O sagitário Ele Deu uma ideia Vai lá Faz E quer Quer Executa E depois Passa E eu não conhecia a Flay E aí eu olhei Assim Estava olhando O Instagram Olhei E me interessei Pelo seu louvor E falei Cara Que legal Porque eu tinha tentado Publicar o meu livro Pensado em publicar o livro E aí eu vi essas editoras Que tu paga E tu compra ali Pra tu fazer Eu não tinha dinheiro pra isso E eu olhei a Flay E falei Que história legal Aí eu escrevi o meu livro Num mês Eu peguei as crônicas E joguei E comecei a fazer Enredo, enredo, enredo Porque a história Ela já existia Na minha cabeça Eu só precisava Tirar aquela preguiça Do corpo Parar de procrastinar E realmente escrever E aí eu escrevi E mandei lá Pra avaliação deles E eles aprovaram E me deram um mês Pra mim ajustar Porque foi um mês Não foi uma coisa Eu não entreguei Uma obra-prima Eu entreguei uma coisa Que eu precisava realmente Trabalhar e melhorar E tal Aí eles me deram um mês Ali pra melhorar E foi isso O tempo de De escrita Da história Do enredo Porque as crônicas Já existem Então eu fui compilando A linha do tempo Já é a linha do tempo Que eu escrevia Histórias Porque o final do livro Ele é quando eu saio Do Tinder Tipo, quando eu paro O Tinder É porque Então a cronologia É essa Então ficou um pouco Mais fácil Ah, muito bem O outro leitor Falou aqui Essa história Pra ser lida Por todos Porque mesmo Não parecendo É sim Uma história De amor Moderno Você pretende Fazer a continuação Desse livro Ou acabou por aí? Não Eu já estou escrevendo A continuação Só que a continuação É diferente, né? Porque eu casei Então a continuação É Como dizer Porque o livro Ele termina Quando eu conheço A pessoa com quem Eu me casei Então a continuação É aí o romance mesmo O desenrolar Da nossa história Com o perrengue Dos noivos pobres, né? Querendo ter um casamento Xique Daí É cronologia pobre Mas vem cá Você conheceu O seu atual marido No Tinder? Sim Gente Amor no Tinder Amor Para vocês Uma coisa Que não está no livro Mas Quem conhece Quem já viu Às vezes Os meus stories A nossa história Até o casamento É que O meu marido No Tinder Ele foi do modo aleatório Eu só dei match com ele Porque eu estava dando match Com todo mundo Não era uma pessoa Por quem eu olhei o perfil Hum Me interessei Não Só que ele Ele estava procurando alguém Porque ele já era um homem Ele é mais velho que eu Então ele já era um homem Que ele tinha Ele tinha Terminado Um relacionamento E ficou muito tempo solteiro E ele queria ter Um outro relacionamento Né? Duradouro e tal Ele sempre fala Que ele não gosta De ficar sozinho Então ele estava procurando E aí ele deu match comigo E ele já falou comigo No dia que a gente deu match E eu nunca respondi Isso era setembro Eu nunca respondi ele E em dezembro Daquele mesmo ano Eu estava Nunca esqueço desse dia, né? Porque eu estava fazendo Meu cabelo, né? Minhas mechas e tal E a minha amiga Cabelereira Ela falou Ah, como é que está O teu Tinder? E às vezes Eu deixava os meus amigos Responderem as conversas Do Tinder Para dar uma mexida Para, né? Tinha uns amigos Que falavam alguma coisa Diferente E E Esse meu Essa minha amiga Ela respondeu o Ed Ela respondeu o Ed O Ed falou com ela Não comigo Porque daí Ela respondeu ele em dezembro Ele tinha falado comigo Em setembro Ela respondeu ele E ele já falou com ela E ela pegou E passou o meu Instagram Para ele Porque ela olhou As fotos dele E falou Ela vai gostar desse cara E ela passou O meu Instagram Para ele E aí ele começou A me seguir no Instagram E eu não sabia Quem era E daí Já foi para o Instagram E no Instagram Ele respondeu Um stories Uma coisa assim E tal E eu fiquei Cara, quem é esse cara Que está falando comigo, né? E aí Quando eu entrei No tempo Incentivado também Porque foi um amigo meu Que falou Tá, mas por que você Não está dando bola Para esse cara? Olha aí, né? Que meu marido é lindo, gente Não vou nem fazer muita Aí Aí Olha aí o perfil Gente, por que eu não estou respondendo? Vou responder E aí Ele disse que ele sacou a virada Porque eu não dava bola para ele E do nada Eu comecei a responder ele sempre Ele falava comigo Oi, tudo bem? Como é que você está? Não sei o que Não sei o que Eu já falava um monte E ele está aí Na live, né? Entrou agora Edson Ele está aí Ele falou aqui Só dois Só dois anos Tá, gente? É mole Tem outro leitor Que fala assim Amém mesmo E indico Para muitas pessoas Que venham os próximos Calma, gente Que a autora já está trabalhando nisso Fiquem calmos A previsão é para 2024, Aline? Sim É que eu estou escrevendo dois E aí É por isso que Com o tempo Com o trabalho Com tudo Fica, né? Paralelo ali O da noiva Ele já Como eu já falei Ele já existe na minha cabeça Eu já tenho as crônicas Inclusive no Médio Literário Já tem crônicas Da noiva Mas eu não finalizei ele Porque eu não consegui fazer E eu também estou escrevendo Um outro Sobre ser mãe Crônicas da mãe Da mãe que não queria ser mãe Porque eu sou uma pessoa Que eu não queria Dizia, né? Ela levantava a bandeira De que era uma pessoa Que não queria ter filhos E eu fui mais solteira Nova Então, tipo Eu fui uma pessoa Que teve um filho novo E eu crio ele Da maneira como Eu consigo, né? Porque é um tabu Falar sobre ser mãe Diferente Ser uma mãe Que não romantiza A maternidade Então eu estou escrevendo Um livro sobre isso Dei ser um pouquinho mais Um tema mais Mais sério Não é cheio de De comédia E tal Esse é um Um dos meus livros Eu digo É a minha vertente séria Agora Que estou tentando escrever Tem uma outra pegada, né? Pegada É É um dos melhores livros Que já li esse ano Foi tão engraçado Vergonha alheia E divertindo Gente, vão ler agora Esse aí já intimou Para a gente ler O livro da nossa autora Que coisa boa A escrita da Aline Me ganhou Logo nos primeiros capítulos Fluída Envolvente Super divertida Eu devorei esse livro Que contém apenas 150 páginas Aline Seus leitores Estão assim Muito eufóricos Por causa da leitura Mas muito decepcionados O próximo Por favor Aumente Essas páginas O livro Na Uma história divertida De uma forma Que prende a atenção Quer dizer Todas as avaliações Do livro Da nossa autora São positivas E tem cinco estrelas Lá no site Da Amazon No entanto Aline O teu livro Ah não Tá assim Tá no Kindle Ilimitado Né Disponibilizou lá Para quem quiser Muito bem Agora Você pretende Por exemplo Você falou Que tá produzindo Outro livro Você vai continuar Por editor Ou você vai fazer Uma publicação Independente Eu vou continuar Com a Flávia Não tenho Eu acho que eu gostei Da maneira como Eles me apoiaram E vou continuar Muito bem E o que que os leitores Podem esperar De Deumete E agora? Eu acho Que Eu sempre falo Que o Deumete Ele é um livro De limpeza de paladar Sabe quando tu lê Algo muito carregado Ou quando tu lê Algo muito Que tu demora Tu se esforça Demais Assim Aqui tem aquele livro Que te leva Né Que tu não consegue Terminar Porque eu não consigo Abandonar um livro Mesmo que eu não tô gostando Eu tenho que terminar Aquele livro Então aí Tô cansada Eu vou ler Deumete E eu vou rir E eu vou Se eu sou uma pessoa Como eu Que tô de folga Num sábado Eu leio Deumete Numa noite Sério Porque uma vez Eu peguei um livro Que simplesmente acontece Na minha autora Ah, tu gosta? É Ela veio aqui No meu projeto Ela tem episódio No podcast Adoro Eu amo Aquele livro E aí Eu peguei ele Aleatório Não conhecia Ele é enorme Ele era tão bom Tão leve Tão legal O jeito que ela escreve Que eu li tudo Numa noite Então Deumete é assim É um livro que tu pega E que tu Não vai se decepcionar Com ele Porque ele não vai Te prometer O que ele não vai entregar Ele vai te entregar Uma história Engraçada Envolvente Fofinha E com um final feliz Porque eu queria escrever Algo que fosse Com um final feliz Ai, gente A gente conheceu Um pouquinho mais Ainda A nossa autora A Aline Nasceu no Paraná E naturalizou-se Garuvense Garuvense é o que? Uma cidade? Garuva é uma cidade aqui Encostadinha em Joinville E eu moro lá Desde os quatro anos Hoje eu moro em Joinville Por conta de trabalho Porque é um polo industrial A gente tem mais oportunidade Mas eu amo Garuva Sabe? Cidade pequena Porque todo mundo conhece Eu sou a escritora de Garuva Porque quase ninguém Publica um livro naquela cidade Então Eu sou a escritora Que maravilha Eu nem nunca tinha ouvido Falar o nome dessa cidade Ninguém conhece É pequenininho É A autora trabalha Como bioquímica Fazendo análises Laboratoriais Ou seja Ela foi de um extremo ao outro Ela foi de bioquímica Para a literatura, gente Olha que salto imenso Mas o que ela gosta mesmo É de analisar As desventuras românticas E colocar tudo no papel Não tem jeito, né? A gente segue uma profissão Mas a nossa essência Quando é outra A gente, algum jeito Vai dar Para seguir O nosso coração Não tem jeito Sonhava em fazer jornalismo Muito sagittariana, né, gente? Vamos combinar? Muito Sonhava em fazer jornalismo Esse sonho acabou? Você não quer mais fazer jornalismo? Ano passado Me deu uma pira Vou fazer Já foi Já passou Vou fazer Aí depois vem a preguiça Se não é que o Sérgio estaria Não é assim Mas, meu Deus Mas... Por quê? Se eu Para escrever Eu já escrevi Já estou escrevendo Então... Passou Por enquanto Muito bem E ter uma incrível carreira de escritora Você já está com o seu primeiro livro Dentro de uma bienal Com uma editora grande Você já está construindo Uma carreira incrível de escritora Isso aí você pode bater no peito O que por enquanto continua sendo um sonho negativo O que por enquanto já se tornou realidade Ponto final O Aline, querida Quem quiser comprar o teu livro Seja o físico Seja o digital Onde ele está vindo Consegue autografado com você Ou só na bienal Como é que está isso? Comigo dá para comprar As pessoas daqui de perto compram Entregam autografado Na bienal vai ter ele físico autografado Físico dá para comprar somente pela Flive Ou comigo Então da Flive não vai autografado E na Amazon tem o e-book Aí pode comprar, né? Está no Kindle Mas também quem não tem Kindle Pode comprar o e-book Acho que é R$2,99 É bem acessível É mesmo, gente E qual é o teu Instagram? Aquele Instagram que você quer que a gente marque você aqui Como colaboradora? O meu mesmo O Aline Cristiani Mint Aline Cristiani com o i no final mesmo Deixa eu botar aqui, gente Aline Cristiani Mint Já corre lá Já segue a nossa autora Que eu vou marcar ela como colaboradora Então vocês vão poder assistir a entrevista No Instagram dela No meu Instagram E nos canais do podcast Do livro não livro YouTube, Spotify Anchor e Amazon Music Oi Aline Aline Estarei lá Vou querer meu livro autografado E vou fazer uma live E a gente vai fazer uma bagunça Vai ser incrível Vai ser incrível Então eu só tenho que te agradecer E desejar todo o sucesso do mundo Obrigada, tá querida? Imagina Eu que agradeço pela oportunidade Muito, muito mesmo Quero agradecer todo mundo Que entrou, que saiu Que ficou aqui pra gente até agora Só volto agora amanhã Sexta-feira Com mais bate-papo literário Aline Um beijo, amor Obrigada Obrigada pela oportunidade Você é uma querida Até a bit